Olá pessoal, tudo bem? Começamos o Giro de Ocesano dessa semana com um convite aos empreendedores que nos acompanham. É o projeto Edificar Empresas com Visão, que promove uma manhã de espiritualidade com o professor Felipe Aquino e também o professor doutor em Economia Carlos Laureano. É uma grande oportunidade para a networking e também de mostrar o seu serviço ou produto. O projeto Edificar da Paróquia Espírito Santo será no dia 5 de fevereiro, mas você que quer divulgar o seu trabalho precisa garantir a sua vaga. As informações são pelo telefone 3931 2959, direto no ramal 6. E o Retiro Reencontro, organizado pela Missão Jovem da Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, acontece todos os anos na Igreja Nossa Senhora do Carmo, que será no próximo fim de semana, dias 3, 4 e 5 de fevereiro. O tema será sobre santidade e para participar você precisa correr e fazer a sua inscrição. Mais informações com os organizadores e também pela página facebook.com.br Nossa Missão Jovem. E a Paróquia Santa Terezinha está com inscrições abertas para o curso de informática para adultos e também terceira idade. Começa na próxima semana, mas ainda tem algumas vagas. Corram, pois restam poucas opções de turmas e horários. É um curso completo com mensais de R$ 30,00 apenas, portanto não perca essa oportunidade. Mais informações com a Secretaria da Paróquia. E a PJ Diocesana convida toda a juventude para a Missa de Abertura do Ano Pastoral, que será amanhã, sábado, às 16h, na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Vila Maria. Quem preside a Santa Missa será o Padre Tiago, assessor diocesano para o setor juventude. E logo à noite, às 22h, também no sábado, o grupo de oração jovem Frutos do Espírito Santo realiza o Luau Santo. Será na Praça da Igreja Matriz, vai ter louvor, oração, música e você é o convidado especial dessa noite. Olha só, acompanhamos recentemente nos noticiários que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que o aborto até o terceiro mês de gravidez não é crime. Nós sabemos que a Igreja vai lutar sempre em favor da vida humana. Por isso, o Comitê Diocesano Pró-Vida realiza, na próxima segunda-feira, dia 30, uma formação diocesana em defesa da vida, com presença confirmada do professor Hermes Nery. Mobilize sua pastoral, grupo ou movimento e abrace você também essa causa. Será na Catedral São Dimas, iniciando com a Missa às 19h30. Bom, vamos ficando por aqui. A sua sugestão deve ser enviada para o nosso e-mail redação arroba dioceses sjc.org.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau!